Como é que você vê agora, agora que você tá de volta, como é que você vê as perspectivas aí, o que que você acha que vai, quais são os projetos futuros dos BRICS aí, gente? Vamos dar o like, vamos compartilhar os dois canais em todas as redes sociais aí, contigo aí, Dom Rodolfo. O Bloco vai fazer um evento ano que vem no Brasil, vai ter um grande impacto, sem dúvida, vai continuar justamente intensificar o Banco Nacional, o Banco de Desenvolvimento, ou seja, capitalizá-lo mais para financiamentos de infraestrutura. Creio que alavancar justamente essa alternativa SWIFT, como um banco de compensação de pagamentos internacionais, interbancários, fortalecimento da cooperação científica e buscar justamente alguns, como você falou, Farinazo, alguns projetos que são fáceis de estabelecer. Eu digo mais fáceis, né? Nada é fácil, mas mais executáveis a curto prazo. Criar um BRICS, um equivalente do Interpol nos BRICS, criar algumas atividades desportivas nos BRICS, algumas atividades culturais anuais pelos BRICS e por aí vai. Eu acho que isso daí veio pra ficar. O Fórum Interassociativo ao qual nós somos vinculados, ele também veio pra ficar.